Com o Paulo, e ele falar com o Delega. É, boa. Porque o Paulo já resolveu uma situação minha com o Delega. Os Jotão tá ficando com bela do Big Joe, coitadinho. É, se ele descobrir. Não vamos deixar descobrir não, que se descobrir eles vão desistir, galera. Então, quem procurou foi eles, né? Verdade. Isso é um fato, a gente tava suave. Não, ah, inclusive eu exonerei o Dylan por conta disso. Porque o Big Joe falou que o Dylan tinha debochado dele. Aí eu falei, bom, como o Big Joe é meu amigo há muito mais tempo do que o Dylan é meu 03, eu fui lá, ele só não era o Dylan. Coitadinho do Chupetinho. E mesmo assim ele veio arrumar a confusão aqui. Galera, e os Skull também? Os Skull voltaram ativos, né, agora? Mas, Paula, pode dizer melhor sobre eles, né, Paula? Eu acho que a gente tem que ir devagar, eu acho que a gente tem que ir devagar, entendeu? Pode dizer melhor sobre eles. Porque eu tenho medo, eu tenho medo de colocar um grupo aqui que a gente talvez possa estar confiando, e esse grupo virá casaca, entendeu? E trair nós, entendeu? O problema é que, tipo assim, tirando a galera que tá aqui ainda, infelizmente ainda são muito grupos de pista, tá ligado? Infelizmente eles são pista ainda. Acho que esses nomes que a gente falou a mais, a gente já vai sair de seis grupos pra oito, nove ou dez, entendeu? Meu Deus. Olá pessoal, boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, boa noite! Olha, quando o tempo não veio na casa da senhora, senhora Paola Abraccio! É, muito tempo que eu andava viajando. O que que nos chama até aqui, gente? Coisa boa? Negócios? Ou vamos falar de coisa ruim? Ah, infelizmente hoje é de coisa ruim. Podem se aproximar. Ô, tia, você faz a somras? Claro, é... Eu não sei se o bagote passou, Paulinho Mas depois do leilão, teve um monte de gente Que ficou de cara torta pra gente Sequestraram um pessoal da Pink Demons É... Por quê? Que comprou o helicóptero? Tipo assim, porque Tinha grupos que a gente não queria dar o helicóptero E tipo assim, teve algumas pessoas que se juntaram Pra comprar o helicóptero, entendeu? Pra não dar pra outras E daí meio que teve gente que ficou mordida É... Pô, teve um monte de gente que ficou bolado O Coringa mesmo, a gente nem tinha nada contra ele Acho que ninguém daqui tinha Nenhuma pretensão de tirar alguma coisa dele No leilão, e mesmo assim Ele ficou bravo com a gente É... Aparentemente tá do lado deles E eles criaram uma coisa que basicamente... Mas o Coringa e o Casapante, pessoal Vamos entender o lado dele também Entendeu? Ele foi chifrudo, cordo Então naquele momento O cara agora, pessoal Surtou, pessoal Surtou Então, e daí aparentemente Partiu deles essa história De que tem dois lados O lado A e o lado B Só que a gente tem visto Pela... Pelo entorno da cidade Eles forçarem as pessoas A tomarem um lado Então eu acho nada mais justo Que a gente Começar a se movimentar também Antes que algum de nós Seja lesado Por essa escolha deles Entendeu? E a ideia é fazer uma guerra Contra o lado B Ou fazer umas fases Com o lado B Pô, eles sequestraram... Acho que a ideia inicial É fazer um grupo Que vai se ajudar Se eles tentarem algo Porque eu acredito que eles tentem algo Entendeu? No futuro eu acredito que eles tentem algo Eles já sequestraram já, né Algumas pessoas Chegaram a sequestrar Eles me assaltaram Uma armada Então Nada mais justo Que eles receberem Eu troco Eu tô dentro com a seis, pessoal O único que não tá aqui nessa roda Que tá junto com a gente também É o Red, né A gente não pôde vir O Red também tá indo pro outro lado, viu Virando polícia Virou polícia, ele Fica esperto, viu, pessoal Fica esperto Viu que o Red beira bolo, viu Vocês não namoram mais, viu Terminou Olha aí nesse tacão aí, ó Eita Eu vi que deu ruim no B Deve ser uma escola de postagem Nova dupla aí, ó Alguém tem o número do Zóio? Ele tá vendendo o nosso L Eu tinha um telefone do Zóio Oxi Eu não ia sair pro Sanderson Pira aí, mas tacou aí, gente Ele é do... Meu Deus Ele é do Reg, não Vê o meu aí Ele saiu Ele saiu do Reg já faz um tempo Eu gostei da nova dupla ali embaixo, ó Paulo Esse aí, tá vendo? Você tá aí na costa Fica sabendo Ai, meu Deus A gente vai ficar feliz não, cara Foda